O show do Gárpio! Na Fazenda Ah, sintam o cheiro do campo, rapazes. Não foi uma ideia excelente passar uma semana na fazenda com meu irmão? Não. Não é bom ficar longe da televisão? Não. E não será maravilhoso acordar ao amanhecer fazer as tarefas da fazenda no campo? Não, não e não nessa ordem. Ah, sete dias sem TV, sem pizza em casa e com John chamado o irmão dele pelo nome que ele detesta. Não me chama de Doc Boy. 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 Doc Boy, Doc Boy, Doc Boy. Você vai gostar de trabalhar na fazenda, John. É uma operação bastante eficiente. Esse é meu braço direito, Ralf. Como é que está tudo? Bom, senhor Arbuco, eu estou pronto para começar a ordem das vacas. Mais tarde o Ralf vai recolher os ovos que as galinhas puseram hoje. E elas são muito produtivas. É, parece mesmo. Doc Boy. Não me chama de Doc Boy. Mais tarde vamos ordenhar as vacas, vou vender o leite, os ovos, a colheita no mercado de fazendeiro da região. Vai ser divertido trabalhar aqui, Doc Boy. Não me chama de Doc Boy. Você está adorando estar aqui, não é, Andy? Vou começar a ordem, seu Arbuco. Mas antes eu queria perguntar uma coisa. Nós recebemos esse anúncio. Está escrito TV a cabo de alta definição, 250 canais de filmes, esportes, música, programas do tipo o super milionário diga o nome do peixe e... Pode esquecer. Decidimos não ter TV nessa fazenda. Nada de TV. Mas isso é desumano. Mas tem algumas coisas boas na TV. Pode ser, mas nós votamos. Deixei todos os animais votarem. Ninguém quer TV nessa fazenda. Vocês querem TV, meninas? O que um bando de vacas entende sobre isso? Eu só achei bom perguntar. Está resolvido. Nada de TV nessa fazenda. Simbora, John. Você pode ir comigo até a cidade fazer umas comprinhas. Com mim tudo bem, Doc Boy. Garfield, vocês fazem as tarefas enquanto nós estamos fora. Eu fiz uma listinha. Tarefas? Isso está me cheirando a trabalho. Ah, e antes que eu me esqueça, John. Não me chama de Doc Boy. Doc Boy! Doc Boy! Doc Boy! Ah, temos muita coisa para fazer hoje. É melhor começarmos logo. Em primeiro lugar, temos que recolher as folhas. Depois temos que lavar as janelas do celeiro. E empilhar a lenha da lareira. Falta um pedaço, hein? Nossa, estou perdendo todos os meus programas favoritos. Ah, eu sei, eu sei. Eles votaram. Bom, então só precisamos exigir uma recontagem. Ah? Pode. Os furinhos. É assim que se tira a leite. Não seria mais fácil ser direto ao supermercado. Eles têm uma geladeira inteirinha só com isso. Você não quer experimentar, gato? É uma maneira bem estranha de conseguir leite. Desculpe as garras, senhora. Qual é a graça, cachorro? Sinto muito. Só estou entediado porque não podemos assistir a TV nessa fazenda. TV? Por que gosta tanto assim de TV? Como é? Por quê? Por que você pode ver o mundo sem ter que fazer literalmente nada? Veja esses canais maravilhosos, como o canal sobre jogos de amarelinha. Ah, e aqui tem uma programação especial para vacas. Um programa de culinária com as mais deliciosas receitas ruminantes que você jamais provou? Ah, me conte mais. Ah, tudo na TV é tão maravilhoso. Você realmente acha que a TV vai chegar aqui em breve? Eu estou trabalhando para isso. O próximo passo é convencer as galinhas, depois dos cavalos. Olha só isso, gente. Olha só isso aí. Ah! Eu acho que estamos perto da fazenda, Doc Boy. Pois é, não me chama de Doc Boy. Doc Boy, Doc Boy, Doc Boy! Opa, aquele ali é o caminhão da TV a cabo. Achei que não quisesse TV. Eu achava a mesma coisa. Está tudo pronto, senhor. Eu não pedi TV a cabo. Seu braço direito pediu. Ele ligou e eu corri para cá. Cheguei antes do rapaz da pizza. Pizza? Buongiorno. Eu vim lá da Città, a muitos quilômetros daqui, para trazer as tortas do Vito. Como me pediram, Doc Boy. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. E não me chamo de Doc Boy. Então, o segredo da boa culinária de ruminação é começar com os verdes e sementes topo de linha. E evitar, como você sabe, a todo custo os esporões. Vocês estão parados? Devia estar fazendo o leite. As vacas estão paradas. Mas tudo bem. As galinhas estão botando um montão de ovos. Como é que está a produção de... Minhas galinhas não estão pondo os ovos. Mas pelo menos os cavalos não estão deitados, vendo TV e comendo pizza. Quer apostar quanto? O que vocês estão fazendo? Não tem ninguém trabalhando. Eu preciso descobrir quem é o responsável. Eu acho que desconfio quem seja. E agora, a senhora Edna Flurp por dois milhões de reais. Você sabe o nome desse peixe? Na minha opinião, é um rabbit. Olha, viver numa fazenda até que não é tão ruim. Agora. Minhas vacas estão assistindo TV e comendo pizza. Minhas galinhas estão assistindo TV e comendo pizza. Até os cavalos estão assistindo TV e comendo a tal da pizza. Vocês querem saber o que eles disseram pra mim? Eu estou arruinado. Minha fazenda vai a falência. Eu sinto muito, Doc. E eu dei minha vida por essa fazenda e... Doc? Você me chamou de Doc? É. Chamei mesmo. Lá veio o sentimentalismo. Sabe quanto tempo faz que você não me chama de Doc? Só de Doc Boy? Muito tempo? Sinto muito, senhora Flurp. O nome do peixe que a senhora não conseguiu identificar era Herbert. Eu não disse. E agora estamos ligando aleatoriamente para o número de telefone e vamos ver se algum telespectador sortudo consegue dizer o nome deste peixe. Essa é uma truta manga prateada de água doce. Eu sei tudo de peixe. Se a pessoa estiver assistindo ao programa e souber o nome do peixe, vai ganhar 250 mil reais. Não crie expectativas. As chances de ligarem para cá são de um em um zilhão. Mas nunca se sabe. Alô? Senhor, está assistindo ao programa? Diga o nome do peixe. Não. E eu não assisto TV. Ah, é brincadeira. É claro que eu estou vendo você. Sim, valendo 250 mil reais, me diga, o nome do peixe. Claro. É uma truta manga prateada de água doce. Por quê? Correto, correto. Absolutamente correto. Acabou de ganhar 250 mil reais. Doc, você está bem? Eu sinto muito por ter arruinado sua fazenda desse jeito. Quem precisa de fazenda? Eu estou rico. Estou rico. Eu estou rico adoidado. Siga aquele homem, Od. Ele está rico. Ele está rico. Ele está quase rico. A TV é de tela grande, toda essa pizza, férias pagas para os seus animais. Assim, o dinheiro do seu prêmio vai acabar logo. Quando isso acontecer, eu volto a trabalhar. Até lá já vai estar passando as reprise. Hum, que beleza de pizza que tem aqui. Hum, que beleza de pizza que tem aqui. Concurso de Animais de Estimação Garfield! 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 Ah, e você, Nermal? Eu pensei que fosse alguém. Achei que você gostaria de saber que eu vou participar do grande concurso de animais de estimação. Não me interessa nem um pouco. Não fica estiomado não, Garfield. Não é culpa sua eu ser adorável e você não. Você nem sabe fazer truques. Ah, mas é claro que eu sei. Quer ver um truque? É o truque de arremessar um gatinho atrevido direto do jardim para dentro da lixeira. Viu só que truque legal? Tá bem, Garfield. Tá bem, Garfield. Só por isso, não vou dividir a lasanha com você. Lasanha? Que lasanha? Pode acrescentar a lasanha. O prêmio pelo primeiro lugar no concurso são 45 quilos de lasanha do Vito. Um suprimento de três dias de lasanhas do Vito. Onde é que eu faço a inscrição? Sem chance, Garfield. Você não é fofo o suficiente nem para entrar no concurso. Os juízes vão rir da sua cara. É mesmo? Então agora vamos ver. Por que será que eu odeio quando o Nermal tem razão? Nada feito, Garfield. Que pena. Acho que os juízes e eu somos iguais. Eu também não acho que eles sejam nada fofos. Tá tudo bem, Od. Senhor Albuco, sinto não aceitarmos o seu gato, mas ele é tão feioso. Você também não é nenhum supermodelo, meu amigo. Esse cão é seu? É, o nome dele é Od. Esse é o cão mais fofo que eu já vi em 12 anos como juiz de concurso de animais de estimação. Preciso escrevê-lo. Vai, Odzinho. Serei seu agente e se você vencer, dividiremos o prêmio. Verdade. Notem que eu não disse que seria igualmente. Parece que o meu cão quer participar do seu concurso. Excelente. Vou preencher a papelada. Agora temos 83 participantes. 83 participantes? Como é que o Od vai ganhar toda aquela lasanha pra mim? Você vai ter que competir contra 83 participantes. Eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar as chances dele. Oi, Garfield. Assim que eu vi que o prêmio era em lasanha, soube que você iria participar. Eu não. Não por essa lasanha. Achei que você adorasse a lasanha do Vito. Deixei de gostar desde que o Vito começou a fazer lasanhas saudáveis. Lasanhas saudáveis? Isso não é uma contradição? Ele as prepara com soja e tofu e depois coloca mais tofu e mais soja. Ih, que horror. Essa é uma lasanha que eu não como. Deu pra você entender, não deu? Vou me inscrever no concurso de animais de estimação do outro lado da cidade. O prêmio deles é uma lasanha realmente deliciosa. Aí, se é pra lá que o grande prêmio está, é pra lá que eu vou. Ah, menos um. Ainda faltam 82. Sério? No lado leste da cidade? Você acha que eu iria enganá-lo? Ah, você sempre sabe onde está a melhor lasanha, Garfield. Sempre. 79, 80, 81. Eu me esqueci de um. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Parece que a maior parte de nossos concorrentes sumiu. Nossa, onde será que eles foram parar? Só temos dois concorrentes. Pode o cão. E Nermal, o gato. Nermal, foi esse que eu esqueci. Nossos dois concorrentes irão competir em várias modalidades, começando pela prova de fofura. Sei que está torcendo pelo ódio, Garfield, mas não tem a menor chance de vencer o Nermal na prova de fofura. Vamos ver no que vai dar. Primeiro, os juízes darão as notas do ódio na prova de fofura. Adoro uma boa e inteligente competição. Bem, as notas que os juízes deram para o ódio. Ó, o ódio recebeu um oito, um nove e um dez, somando vinte e sete pontos. E agora vamos ver a fofura do Nermal. E agora vamos colocar algodão nos ouvidinhos. É aqui que eu tomo a dianteira. Eu sou mais fofo que qualquer um. Observe o que acontece quando se arrasta as garras num quadro negro comum. E na competição de fofura, os juízes deram para o Nermal as seguintes notas. Um, zero e menos três. Inacreditável. Você é quase tão feio quanto aquele gato laranja que tentou se inscrever. De qualquer forma, Odd ganhou a primeira prova. O prêmio em lasanha será meu. Bom, meu é do Odd, mas quase todo meu. Não dá para perdermos. A próxima prova será baseada na inteligência. Aí dá para perdermos. O objetivo desta prova é achar os dois itens que combinam nesta pilha. O Nermal vai começar. Na sua marca, preparar. Já! E o Nermal achou um chinelo e depois encontrou o par dele em sete segundos. Vamos ver se consegue fazer melhor do que isso, cão. Isso, garoto. Selecione um item da pilha. Um chinelo? Muito bem. Agora pegue outro chinelo da pilha. Não, isso é uma luva de beisebol. Precisamos de um chinelo. Não, isso é uma lanterna. Pegue o chinelo. Não, isso é uma foto 8x10 do Elvis Presley. Precisamos de um chinelo. Um chinelo. Não, isso é um diamante clópico. Sinto muito. O Odd pegou todos os itens da pilha, menos o par do chinelo. Nermal ganhou esta prova e batendo o placar. Odd, por que você simplesmente não pegou o chinelo? Nem você é tão boa assim. Por que você não me entende? A competição será decidida na última prova. A corrida de obstáculos. Todos para fora. O animal que chegar primeiro ao final do percurso de obstáculos ganhará a competição. E esta lasanha pegando fogo do mestre cuca italiano... Vitor. Animais em suas marcas. Preparar. Já! Obrigado. Meu irmão, está quase na linha de chegada. Encare a verdade. O Odd perdeu. Não vou desistir daquela lasanha sem lutar. E o Nermal está quase na linha de chegada. Parece que esta prova está no final, pessoal. Mais uma foto, né, irmão? Meus fãs. Mas o que foi isso? O Nermal está quase na linha de chegada e parou para tirar fotos. Mais uma. Agora sorri assim. Mais uma foto, né, irmão? Agora o seu lado bom. Agora o outro lado bom. O que está acontecendo? O Odd estava atrás. Está quase na linha de chegada. E Odd é o vencedor. Ei, por que todo mundo está aplaudindo? Eu ainda não venci. E pelo jeito não vai vencer mesmo. Ei, que legal, Odd. Você é um campeão. Agora se deliciem com a lasanha, rapazes. Ah, e Garfield, foi o Odd quem ganhou. Então divida irmamente. Acharam que eu não dividiria direito? Acharam que eu seria capaz de enganar só para ficar com a lasanha de alguém? Odd vai ficar com um pedaço e eu com o outro. O que poderia ser mais justo? Aqui está seu pedaço. E aqui está o meu. Eu não vou comer tudo agora. Vou comer um pouco agora e um pouco em oito minutos. Nada vai me impedir de curtir isso. É, não tinha concurso de animais de estimação no lado leste da cidade. O quê? Não tem concurso de animais de estimação no lado leste da cidade? Oh, esperem até eu pôr as mãos no mentiroso que me disse isso. É, nós fomos até lá. Depois voltamos a pé e estamos com fome. O que tem a dizer? Aceitam um pouco de lasanha? Hum, valeu. Pensei que não ia oferecer. Volta aqui! Gap! Volta aqui com sua lasanha! Encontrando sua alma gêmea animal! Volta aqui com isso, Garfield! Era para a gente dividir a pizza! Não se preocupe. Eu vou deixar a borda para você. Volte aqui com esse travesseiro. O travesseiro é meu. Fui eu que comprei. Tá bom, mas fui eu que encheu ele de pelo de gato. Um rato! Garfield, tem um rato na cozinha. É seu dever manter os ratos longe daqui. Eu sei, é por isso que eu estou comendo todo o queijo que temos. Nossa! O John e o Garfield têm brigado muito ultimamente, não é mesmo? E você também quer que eles fiquem amigos, não quer? Bom, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não posso viver numa casa com tanta briga. Eu sou um roedor sensível. Acho que tive uma ideia. Quer me ajudar, Oddy? Certo, você vai fazer o seguinte. Vamos assistir ao programa de música. Vamos assistir ao filme de monstro. Vamos assistir ao programa de música. Vamos assistir ao filme de monstro. Vamos assistir ao programa de música. Vamos assistir ao filme de monstro. Vamos assistir ao filme de monstro. Programa de monstro de monstro. Você e o seu animal de estimação andam brigando, estão sempre discutindo e discutindo alguma coisa. Se as discussões da sua casa estão fugindo ao seu controle, talvez você seja exatamente o que procuramos. Programa de monstro. No novo reality show Encontrando Sua Alma Gêmea Animal, temos a missão de formar o par perfeito de dono e animal. A cada semana escolhemos um animal e seu dono para fazermos uma série de testes programados para medir a compatibilidade entre eles. Na semana passada, esta vovó veio aqui com seu cão um caso claro de incompatibilidade. Após os testes, ela saiu daqui com um novo animal e par perfeito. Nossa, isso parece interessante. A gente devia ir a esse programa. Eles vão fazer os testes, vão perceber que foram feitos um para o outro e será o fim das brigas. Quer dizer... Se funcionar... Programa de monstro! 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 Voltamos com Encontrando Sua Alma Gêmea Animal e seu apresentador Chuck Yanta! Estamos de volta! Testando o Sr. John Arbinkle! John Arbuckle? Certo, John Arbinkle, para verificar se ele e Gaspard foram feitos um para o outro Eu espero que eles não queiram que eu cante O computador analisou os gostos de vocês Aqui está a sua lista, John Arbinkle Dias de verão, pessoas agradáveis, passeios na praia e um bom jogo de beisebol Esse sou eu E aqui está o que o computador determinou como sendo as coisas que seu gato gosta Lasanha de carne, lasanha de linguiça, lasanha de espinafre, mais lasanha de carne Que computador inteligente, ele falou em lasanha Então vamos ver que outras coisas vocês têm em comum e o que não tem em comum Como gostam de passar as noites Esporte favorito E hobby favorito Todos esses testes estão me deixando com vontade de tirar uma soneca Sr. Chucky, esses testes ajudaram a determinar minha personalidade? Claro, e parece que você não tem uma Mas chegamos à conclusão de que você e o seu gato são... Incompatíveis Incompatíveis Incompatíveis? Não Quer dizer que o Garfield não deveria ser meu gato? Exatamente, mas não se preocupe Identificamos o animal ideal para você e o dono ideal para o seu lindo gatinho Vou morar com outra pessoa e não com o John? Gato Garfield Seu novo dono é... Freddy Applegate, de 9 anos Cadê meu gato novo? Eu quero meu gatinho Vem aqui, gatinho Ah, minha nossa Mas o Garfield Eu sempre... John Arbenco O animal ideal para você, como determinou o nosso supercomputador, é... Esse sapo Tem certeza de que o computador não errou, hein? Computadores nunca erram Agora voltem para suas casas Nossas câmeras vão segui-los nas próximas semanas e mostrar como estão se saindo Já estou detestando tudo isso Eu vou levar você pra cá e devia mandar você pra Marte Não fica triste, Odd Nosso novo amigo vai ser perfeito pra nós e tudo vai ficar bem Vamos lá, menino Eu acho que ele só sabe fazer isso Olha o lado bom Eu acho que o Garfield está se dando super bem na nova casa Gatinho, hora do almoço Alguém falou almoço? Você disse almoço? Minha nossa Eu vou adorar isso aqui De almoço eu vou comer bolo de carne com purê de batatas e creme de milho mais sorvete de creme com calda de chocolate de sobremesa Tá, mas e o gatinho? Mas e o gatinho? Uma tigela cheia de comida de gato crocante Se você acha que isso é comida, coma você mesmo Você é meu gato e vai fazer o que eu mandar Vamos brincar de foguete vai a Marte Vamos? Acho que não vou gostar de brincar de foguete vai a Marte Pronto pra ser lançado pra Marte Três, dois, um, decola Eu estava certo, não gosto de brincar de foguete vai a Marte Eu não gosto nem um pouco Quem? E aí, sapinho Você quer dar um passeio? Quer caçar passarinhos? Fazer qualquer coisa? Que tal chutar o cãozinho da mesa? Meu antigo animal de estimação adorava fazer isso É o animal de estimação mais sem graça do mundo Aposto que as coisas estão mais animadas na nova casa do Garfield Agora ele quer brincar de polícia ladrão e eu tenho que ser o ladrão Oh! Onde está aquele malvado gatinho ladrão? Eu tenho que prendê-lo e ter certeza de que ele vai receber o pior castigo de todos Esse já é o pior castigo de todos Talvez ele esteja escondido por aqui em algum lugar Quando eu pegar ele vai se arrepender Já estou arrependido Não, acho que ele não está aqui Vou procurar lá fora Se arrependimento matasse Te peguei Agora vou me arrepender mais ainda Um ladrão está resistindo Ele está tentando fugir Eu tinha uma ideia Vamos andando Ele está chegando ao carro de fuga Estou? Parece que vamos ter uma perseguição policial de verdade Socorro, automóvel clube! Socorro! Não! John nunca fez isso comigo E ainda por cima fazia lasanha pra mim Não consigo me mexer, eu não consigo! Cadê o meu gatinho? Tem outra brincadeirinha! Oh, eu consigo me mexer sim! Preciso do Garfield na minha vida outra vez Preciso do John na minha vida outra vez Preciso do John na minha vida outra vez Garfield, volte pra casa e seja meu fiel e devotado gato outra vez John, eu preciso voltar pra casa e você ser o cara que me alimenta outra vez Nossa, foi isso que nossas câmeras gravaram Acho que essa combinação realmente não funcionou Mas tudo vai se ajeitar Garfield e John estão juntos novamente E nosso amigo Fred arrumou um novo bichinho Vamos brincar de foguete vai a Marte Volte aqui, você é meu sapo Enquanto isso, aqui está o fiel cão Odi Feliz por ver dono e animal reunidos em fim E agradecendo sua participação no encontrando sua alma gêmea animal Temos um belo presente pra vocês Espero que seja algo comestível Nosso computador achou um lugar ideal Pra todos vocês tirarem umas férias gostosas e merecidas E nós vamos mandar vocês pra lá com todas as despesas pagas Lugar ideal pra umas férias, mal posso esperar Lugar feito pra umas férias Eu achei que computadores não cometessem erros Computadores não cometem erros Animais sim Música 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 A Boa Sorte Não me olhe assim, Garfield. A previsão do tempo dizia tempo claro e com sol em torno de 26 graus. Sempre chove quando eles dizem isso. Que falta de sorte. Eu não tenho tido muita sorte ultimamente. Que ótimo! A chuva está parando. Eu acho que vou pescar um pouco. Que arco-íris maneiro. Sabe o que tem no fim do arco-íris, Zod? Um pote de ouro. Isso. No fim de todo arco-íris tem um pote de ouro cujo guardião é um leprechão. Servir a lata cabeça oca. Ele acreditou mesmo no conto de fadas sobre o pote de ouro. Agora ele vai perceber que é um longo caminho até o fim do arco-íris. Meu pote de ouro! Alguém pegou meu pote de ouro? É sempre assim. Toda vez que tem um arco-íris, aparece um desses caçadores de tesouro. O Oddy vai voltar logo. Mais um pouco de azar. E ele vai querer que eu jogue uma vara ou uma coisa assim pra ele pegar. Eu preciso dormir um pouco. Não, Oddy. Eu não quero jogar o pote de ouro pra você pegar. Ele sempre faz isso. Jogue o pote de ouro pra eu pegar. Olha só. É um pote de ouro de verdade. É meu. É meu. É meu. Quero saber quem pegou o meu pote de ouro. É dele. É dele. É dele. Oh, por favor, gatinho. Um lebrechal não é nada sem seu pote de ouro. Por favor, por favor, por favor, me devolva. Posso recompensá-lo? Eu posso dar a você o que quiser. Ah, tá bom. Eu quero dois potes de ouro. Não, eu quero três. Já que estamos negociando, então eu quero uma pizza e também uma lasanha. Hum, sinto que está precisando de um pouco de sorte. Eu posso dar um jeito nisso. Então, de agora em diante, é só o que terá muita sorte. Agora está usando sua cabeça. Lá vai o feitiço da sorte. Isso não tem nada de sorte. Ah, isso é perda de tempo. A chuva fez os peixes fugirem para o fundo. Aqui, Garfield. Puxe a minha linha enquanto eu vou pegar o carro. Por que eu que tenho que puxar a linha? Por que não... Onde? Eu peguei um peixe. Eu peguei um peixe. Não, acho que ele é que me pegou. Não tem nenhuma sorte nisso. Que pescaria sensacional. Garfield, você é o gato mais sortudo do mundo. Ah, se eu sou tão sortudo, por que é que tem um peixe em cima de mim? Vou pôr ele na grelha para a gente comer agora. Que sortudo que nada. Primeiro não coma um peixe grande desse sem molho tártaro. E depois, onde é que vamos encontrar 400 litros de molho? Aqui é a Transtártaro, uma companhia aérea especializada no transporte aéreo de molho tártaro. E estou com problemas no motor. Eu repito, onde é que eu vou achar 400 litros de molho tártaro? Por acaso você acha que isso cai do céu? Entendido, Transtártaro. Você precisa diminuir o peso da aeronave. Libere 400 litros de molho tártaro. É entendido. Ainda não me sinto sortudo. Me sinto como um isca de peixe. É, talvez essa coisa de sorte seja boa. Rod, por exemplo, se eu quisesse um... Um sorvete. Nada mal. Só falta uma calda de chocolate. Só preciso encontrar uma maneira de transformar toda essa sorte em dinheiro. Em poucos minutos, vamos sortear os números da loteria e algum sortudo vai ganhar 60 gazilhões de reais. 60 gazilhões? Essa é a minha chance. Mega gazilhão. Estou com meu bilhete, Eldizinho. E o número vencedor, hein? 7, 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 3. Que surpresa. Estou aqui do lado de fora da nova mansão que acaba de ser comprada por Garfield, o Gato, o Gato, o Gato e o Leonário. A Casa Palacena tem 84 aposentos, mais da metade dos quais contendo apenas lasanha. Que lanche perfeito. Onde está o meu morto? Deseja mais alguma coisa, senhor? Com licença, senhor, mas tem alguém à porta. Deixa que eu atendo. Eu não ando faz dias. Essa coisa de ser rico é ótima. Eu sou tão sortudo de ter toda essa sorte. E aí, primo Garfield? Eu não sou seu primo, seja lá quem for. A gente ficou tão feliz de saber que tem um parente rico. A gente mal podia esperar para ver todo mundo morar aqui com você. Todos? Ih, aquele lugar é uma maneira de explorar. Ih, eu quero mais pra ele. Ah, eu quero mais pra ele. Ah, eu quero mais pra ele. É a porta dos fundos. Quem pode ser? Gato Garfield, vim aqui para convencê-lo a investir uma parte dos seus 60 gasilhões de reais no meu novo empreendimento, o ioió elétrico. Apenas uns poucos bilhões e você pode adquirir uma parte do negócio. Depois, pode investir o resto do seu dinheiro nos empreendimentos dos meus colegas. Invita no meu negócio. Não, não, não. Invita no meu negócio. Não, não, não. Me desculpe. Tenho que sair daqui. Quem sabe eu pela janela. Ah, finalmente estou sozinho e não tem ninguém atrás do meu dinheiro. Sr. Garfield, trabalho para o governo e o senhor deve impostos sobre os seus 60 gasilhões. Impostos de reais, impostos sobre as bandas, o imposto sobre os gritos. Ah, enquanto estou aqui embaixo, vou cobrar o imposto do esgoto. Preciso me livrar de toda essa sorte. Preciso encontrar formas de ter azar. Passar debaixo da escada do azar. Vou de aqui, vou de aqui. Quebrar um espelho do azar. Garfield, que ideia é essa de me pintar de preto? Não faça perguntas, só cruze o meu caminho. Quando um gato preto cruza o seu caminho, é do azar. Já devo ter conseguido me livrar de toda aquela sorte. Ah, acho que vou almoçar alguma coisa. Quem sabe um sanduíche de sardinha. Ah, não! Eu continuo com sorte. Rod, lembra do lugar onde encontrou o pote de ouro? Me leve até lá agora. Eu preciso que o Leprechal tire essa sorte de mim antes que ela me destrua. Então, você quer que eu retire o feitiço da sorte, não é mesmo, gatinho? Por favor, por favor, por favor. Você compreende que se eu tirar sua sorte, eu também vou tirar seus 60 gazilhões. Faça isso, por favor. Como quiser, gatinho. Rod, eu acho que a minha sorte foi embora. Só há um jeito de testar. Nossa, eu adoraria que algumas lasanhas caíssem do céu. Acabou. Vamos, rapaz. Vamos comer umas boas lasanhas do jeito azarado. Fazendo o John pagar por elas. Ele com certeza aprendeu uma lição muito valiosa. Gato, quem faz a sorte é você. Ele aprendeu isso e eu consegui outros 60 gazilhões. Eu sou tão sortudo. Senhor O'Horgue, sou do governo e o senhor deve impostos sobre os 60 gazilhões. Vamos ver. Impostos estaduais de 60 gazilhões. Eu sou tão sortudo. Eu sou tantoalid. O que é que eu tenho que fazer mesmo? Acho que eu vou comer todas as costelas enquanto ele está fora. Hum, delícia. Ah, é você. Está com fome, cãozinho? Está bem. Vou dar a você os pedaços que eu não consigo comer. Isso é o que os cães têm de melhor. Eles ficam felizes comendo aquilo que ninguém jamais comeria. Um osso delicioso e suculento. Ih, olha aquele sabiá ali, ó. Está gozando da sua cara. Hum? 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 Se você quiser um osso, vá procurar um daqueles que você enterrou em algum buraco no jardim. Hum? 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 Uh? Não! Hum? 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 Hum! Hum? Ah! Ah, a melhor parte de comer costelas é lamber as patas. Ah, você achou o seu maior osso? Grande coisa. Não me incomode. Esse é o maior osso que você já viu, é? Não, pela segunda vez me incomode. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou olhar pra ele. Se pelo menos tivesse uma carne. Odi, você sabe o que é isso? Mas não é um osso qualquer. Vamos! É um osso de dinossauro, daqueles que valem muito dinheiro. Esse é o site do Museu de História Natural da cidade. Olha. Aqui no museu, nosso maior orgulho são os esqueletos de dinossauro. Recentemente, localizamos este aqui. Um tiranossauro rex do período Cretáceo. Este esqueleto está avaliado em mais de meio milhão de reais. Meio milhão de reais? Ah, Deus, tô rico! Tem ideia de quanta lasanha você pode comprar com meio milhão de reais? O suficiente pra me alimentar. Vou levar esse osso até o museu e procurar aquela senhora. Você vai procurar o resto do esqueleto. Achamos este esqueleto no quintal de uma casa na parte oeste da cidade. Tivemos que conseguir uma ordem judicial para despejar as pessoas que moravam no lugar e derrubar a casa. E foi o que fizemos, tudo em nome da ciência. Roddy, volte ao trabalho. Eu quero esse esqueleto desenterrado quando eu voltar. Ouçando. Ah! 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 Pronto. O Apatossauro, também conhecido como Apatossauro, viveu há 150 milhões de anos e pesava no mínimo 23 toneladas. 23 toneladas? Isso é mais do que eu peso depois de comer uma boa refeição italiana. Eu preciso encontrar a senhora que vai me pagar uma fortuna pelos ossos que o áudio está procurando. E aí, gato, você está encrencado. Pode colocar esse osso no chão. Isso é propriedade do museu. Nada disso, não, senhor. Eu trouxe esse osso comigo e ele vai me tornar rico. Não, não. Eu estou encurralado. Não posso escapar. Ele está encurralado na área de exibição do Tiranossauro Rex Positivo. Ele não tem como escapar daqui. Socorro! Me tira daqui! Parabéns. Agora é um item em exibição. O primeiro segurança a ser engolido por um Tiranossauro. Socorro! Myron, um gato roubou um osso e está fugindo com ele pelo Corredor Onze. Positivo? Onde está a senhora que paga muita grana por ossos de dinossauros? Sinto muito, gato. Nossos ossos de dinossauro não são para viagem. Mas eu trouxe esse comigo. O ódio encontrou no jardim. Ei, eu conheço você. Você é o gato do Arbuco do meu quarteirão. Qual é o problema, Myron? Nada, senhora Brubaker. Esse gato tentou roubar esse osso de dinossauro. Esse osso não faz parte de nenhuma de nossas exibições. Ele é... Ele é um brachiosauro. Brachiosauro? Esse é o dinossauro mais raro do mundo. Nós não temos nenhum desses em nossa coleção, gato. Você encontrou esse osso onde mora? Eu quero dinheiro em notas pequenas. Tipo, notas de cem. Precisamos escavar o local imediatamente para encontrar todos os ossos possíveis. Vamos conseguir uma ordem judicial para pôr tudo abaixo. Pôr abaixo? Quer dizer, que vai simplesmente destruir a casa do Arbuco? A ciência é mais importante do que a vida pessoal de qualquer indivíduo. Nossa casa. Não vou permitir. O gato está fugindo. Deixa eu ir para lá. Você sabe onde é o local. Vamos. Myron. Myron, está me ouvindo? Alguém me tirar daqui, por favor. positivo? Qualquer um. Eu tenho que me livrar desses ossos ou eles vão destruir nossa casa. Patas, não me falem agora. Você desenterrou um dinossauro inteiro. Fez exatamente o que eu pedi, rapaz. Isso é ótimo. Só tem mais uma coisinha que eu quero que faça pra mim. Enterre tudo de novo. Não há tempo. Isso é terrível. Eu deveria ter dado você aquele segundo osso quando você me pediu, em vez de mandar você ir cavar outro. O que você quer dizer com nunca ter saboreado aquele osso? Eu odeio você. O quê? Hércules roubou? Aquele chihuahazinho magricelo do fim da rua? Já sei. Tem uma coisa que pode funcionar. Que delícia. E aí, qual é a boa, senhora Hércules? Olha, se vem pegar o osso de volta, pode desistir. Eu o roubei de modo limpo, viu? Não é nada disso. Pode ficar com ele. O Odd não quer mais saber desses ossos pequenininhos. Esse osso não é nada pequeno. Ele é até grandão pra mim. Você acha mesmo, é? Então vem cá. Olha o tipo de osso que o Odd encontrou no nosso quintal. Pode ficar com qualquer um desses ossinhos quando encontrar. Quem precisa deles? Eu preciso levar o Odd pra dar um passeio. Então eu espero que ninguém roube os novos ossos dele enquanto estivermos passeando. Isso é possível? É verdade. É verdade. Os ossos mais bonitos e maiores que eu já vi. Não importa quantas viagens eu tenho que fazer, esses ossos todos serão meus. Oh, peraí, peraí. Eu acabei de chegar em casa. O que você quer fazer? O que vamos fazer? Vamos declarar sua casa um sítio de vital interesse científico. Vamos derrubar toda a sua casa para desenterrar ossos de dinossauro. Ossos de dinossauro? Mas não tem nenhum osso de dinossauro aqui. Tem sim. Seu gato está com um. Quer ver onde estão os ossos de dinossauro? Quer que sigamos você, gato? Lá estão os ossos de dinossauro, senhora. Oh, Deus! Esses são ossos de brachiosauro? Esqueça a propriedade do senhor Arbulgo. Vamos derrubar aquela casa. Não sei como você faz isso, Garfield. Eu também não sei como eu faço isso. Vamos, Od. Vamos para casa e ver se sobrou alguma costela. Você pode ficar com o osso. Eu fico com toda aquela carne que fica presa por fora. O robô Bip Bip. O almoço já vai para a mesa, rapazes. É cozido de carne. Od! Esqueceu de guardar seus brinquedinhos de novo. Não é a primeira vez que isso acontece, Od. E se não são seus brinquedinhos espalhados, são as vasilhas do Garfield no meio do caminho. Ai! Como aquela ali? Olha, se você mantivesse as vasilhas cheias, eu não as deixaria por aí para você tropeçar. Meninos, vocês precisam aprender a não fazer bagunça. E agora, quem pode ser? Às vezes, acho que passo a metade do tempo arrumando a bagunça dos meus animais. Olá! Bom dia! Acha que passa a metade do seu tempo arrumando a bagunça dos seus animais? Acabei de falar isso. Não esquenta! Seus problemas acabaram! Contemple a maior maravilha de todos os tempos! O novíssimo segurança robótico digital TID-7000 totalmente recarregável! Mas é um robô? Não é um simples robô, senhor. É um robô que pode manter a sua casa brilhando de tão limpa, quase imaculada. O John tem razão. Eu sei que isso é raro, mas ele está certo dessa vez. Estamos deixando a casa um tanto quanto bagunçada. Não é ele quem deveria arrumar toda essa bagunça. Me avisa quando terminar. Vou preparar um sanduíche. Deixe-me fazer uma demonstração. Vou programar o robô para limpar o que os animais sugarem. databando e compartilhar com os animais sugarem os animais sugarem os animais sugarem os animais sugarem os animais? Ah, esse sanduíche vai ter proporções históricas. Primeiro, o pão. Agora eu preciso de alguma coisa gostosa para pôr entre as fatias de pão. Tipo... Tudo isso. Ah, prontinho. Isso vai dar para o começo, mas agora eu preciso de... Espera aí. Que engraçado. Eu jurava que tinha deixado o pão aqui. Muito bem, sua torradeira super crescida. Me devolva o sanduíche ou vai servir comigo. Pensando melhor, fique com ele. Eu vou sair e comer uma pizza. Modo infravermelho. Encontrado. Ah, me solta. Para. Me deixa sair daqui. Me deixa sair. Me deixa sair. Eu não quero ficar aqui. Eu não aguento ficar aqui. Achei o meu sanduíche. Está ótimo. Oi, Yogi. Não, você não pode comer o pedaço do meu sanduíche. Faz alguma ideia do que aconteceu com a gente? Nem eu. Nós vamos descobrir para evitar que isso aconteça outra vez. Agora é só assinar aqui, Sr. Arburcoe, e o TID 7000 será seu por apenas uma bagatela de 7000 parcelas facilitadas. Primeiro eu quero ver como funciona. Oh, muito bom. Muito bom. Eu não me lembro da minha sala ter estado tão bonita assim antes. Então acho que fechamos os negócios, Sr. Arburcoe. Basta deixar o seu autógrafo que o robô vai limpar a sua casa todos os minutinhos do dia. Não. Por favor. Não compre aquele robô. Por favor, não compre aquele robô. Por favor, não compre aquele robô. Eu já disse para você não comprar aquele robô. Não. Muito bem, Sr. Arburcoe. O senhor acaba de comprar o novíssimo robô. Esse é o manual de instruções. O quê? Vem com garantia de devolução do dinheiro. Voltarei para verificar se o senhor está satisfeito. Vocês dois não vão bagunçar a casa nunca mais. Claro, porque não vamos sobreviver. Nunca leio o manual. Não, não vai ter tudo. Tchau, tchau. Não dá pra convencer você de que eu sou um pote de conserva de framboesa, tá? Ah, é aqui dentro outra vez. Talvez o Wad me tire daqui. Como se fosse possível. Wad, velho camarada, precisamos fazer alguma coisa a respeito desse robô. O problema é saber o que fazer. Você tem alguma ideia? Ah, não. Você nunca tem ideias. Por que eu ainda pergunto? Wad, isso que você tem na boca é o manual do robô. Talvez você tenha tido uma ideia sem saber. Tá bom. Acho que eu já sei. Só precisamos de alguém pra distrair aquele monte de parafusos. Wad, velho amigo. Vamos ver sequência de reprogramação. Prontinho. Mudei a programação. Em vez de limpar a sujeira dos animais, ele agora vai limpar a sujeira dos donos dos animais. Eu não, robô. Você tem que limpar a sujeira do gato e do cachorro, não a minha. Não é pra você ficar atrás de mim. Você é meu. Essa casa é minha. Eu posso sujar o quanto eu quiser. Vamos ver se o John gosta disso. Eu não, não. Eu não. Para. Suas córtegas. Não. Alguém desliga esse robô. O que você acha, Wad? Nós devemos desligar? Socorro! Socorro! Eu não tô sujo. Eu tô limpo. Eu tô limpo. É sério. Eu já tô limpo. Tá bem? Me desculpem, rapazes. Eu não fazia ideia de que era assim. A culpa é daquele vendedor. Ele devia ter me avisado sobre esse monstro. Já sei o que fazer com ele. Senhora Buckel, estou aqui pra ver se está tudo correndo bem com o TID 7000. Ei! De onde veio essa lama? Que coisa horrível! O meu terno novo! Como vou limpar? Pare! Pare! Não se aproxime! Eu projetei você! Não pode fazer isso comigo! Não! Não se volte contra mim! Socorro! Mandou bem, Garfield. Você reprogramou ele pra... Limpar a sujeira dos vendedores. Está cheio deles por aí. Vou me livrar daquele robô e pegar meu dinheiro de volta. O meu dinheiro de volta! Eu tenho que fazer o Sr. Seller devolver o meu dinheiro! Sr. Seller! Robô! Vem aqui! Venha aonde? Vamos entrar e... Sujar um pouquinho a casa. O que é isso? A balança! Puxa, não vejo a Liz há dias. Garfield, está com uma carinha xoxa hoje? Lá vamos nós de novo. Não é mais fácil convidá-la para jantar. Eu posso ajudar a segurar o estetoscópio, boneca? John, não há nada de errado com o Garfield. Está vendo? Ela entende. Nada além do peso, é claro, né? O que você entende disso? O que me faz lembrar. É melhor ver quanto ele está pesando. Mais um quilo e eu vou precisar de uma empilhadeira para levantá-lo. Espera aí, eu sou a única pessoa aqui que pode ser sarcástica. Pronto, você vai inaugurar a minha balança supermoderna para animais, Garfield. John, será que pode ajustar na posição um gato volumoso? Gato volumoso, como você pediu. Saia de cima de mim, seu monte de banha desforme pela jantar. Credo, essa coisa fala. E ainda gritou comigo, isso é falta de educação. Ah, eu esqueci de dizer para vocês que essa balança fala. Volte aqui, sua montanha de gordura. Ainda não acabei com você. Meu pai! O Garfield está mais gordo do que pensei. Aqui diz que ele precisa perder dois quilos ou pelo menos um até o fim da semana, se possível. E se ele não conseguir? Aí não teremos escolha a não ser mandarmos ele para um spa de gatos. Mas que beleza! Um spa para gatos! Parece ser bem legal. Massagens, longos cochilos, mais massagens, mais longos cochilos. Vamos colocá-lo numa dieta de baixa caloria. Massagens, longos cochilos, então... Dieta de baixa caloria? Nessa dieta de baixa caloria, eu ainda posso comer lasanha, pizza, arroz frito com carne de porco coberto de bacon. Aqui está o vídeo do lugar que tenho em mente. Bem-vindo ao Spa de Gatos da Meg, o mais moderno e saudável resort para gatos preguiçosos com sobrepeso e força de vontade. Quando trouxemos o Hector para o Spa da Meg, ele comia 12 refeições por dia. Bom, ele engordou tanto que quando tinha que andar da sala para a cozinha, tomava um táxi. Mas graças ao Spa da Meg, agora isso tudo é passado. Bom, olhem para o Hector agora. Ele não está saudável e ágil. O Spa de Gatos da Meg, seu gato de estimação, será colocado numa dieta severa e fará muito exercício. Garfield não pode ir para esse lugar. É, escute o John, ele está certo para variar. Ou ele perde um quilo até o fim da semana, ou então ele vai direto para o Spa. Aqui, leve a balança para poder monitorar o progresso dele. Vou fazer o possível para ele emagrecer. E aí, acha que consegue, Garfield? Garfield! Isso é o almoço da Liz! Assistir a todo aquele exercício me deixou com fome. O jantar está pronto, Garfield! Quero uma porção de lasanha e uma de costelas com comida chinesa e torta de chocolate de sobremesa e uma porção de roast beef com mais uma de roast beef, mais três porções da minha segunda porção e... O que é isso? Aproveite sua folha de alface. Nossa, eu esperava um prato de comida. Botei o Garfield na super dieta que você recomendou. Olha, isso aqui até que não é tão ruim se a gente cobre com chantilly e calda de chocolate. Eu te ligo depois, Liz. Deixa eu ver como nós estamos. Ei, você ganhou mais um quilo. Que beleza, gorducho. Mais alguns quilos e você se qualifica para um código postal só seu. Viu? Agora você precisa perder três quilos. Amanhã eu me preocupo com isso. Não sei o que vai ter que acontecer para ele levar isso a sério. Ah, o Joe não vai me mandar para aqueles pá de gatos. E mesmo que ele me mandasse, não seria tão ruim. Ah, não seria tão ruim. Não seria tão ruim. Me deixem sair daqui, por favor. Me deixem sair daqui. Eu não pertenço a esse lugar. Isso é um grande erro. Eu estou dizendo, eu não estou com sobrepeso. O meu pelo aqui é muito grosso. Eu não faria isso se fosse você. A enfermeira psicótica não gosta quando gritamos aterrorizados. Enfermeira psicótica? Nem queira saber o que foi que ela fez com o último gato obeso que reclamou. O que foi que ela fez? Deixa eu explicar. O gato era eu. Socorro! Socorro, John! O melhor, alguém que seja mais competente. Socorro! Peraí. Eu tenho que me controlar. Essa tal enfermeira psicótica não pode ser tão má assim. Onde está o gato gordo que acabou de chegar? Pensando bem, acho que ela pode ser bem pior. Aí está você. Foi você que berrou de medo? O quê? Como assim? Eu? Não, claro que não. Eu estava treinando cantar em falsete. Olha só. Vamos deixá-la em forma. Primeiro, o jantar. Para mim está ótimo. Espero que goste de ervilha. Ervilhas? É claro, eu adoro ervilhas. Não. Uma ervilha só. Minha nossa, é uma mini ervilha. Podem fazer o favor de se virar. Eu não quero chorar em frente aos meus fãs. Coma! Posso comer metade agora e levar o resto para casa numa quentinha? Coma! Vai fazer exercícios quando acabar de comer. Está bem, quando acabar. Está certo. Está bem. Lá vai. Diga ao cozinheiro que estava ótimo. Agora. Está na hora de fazer exercício. Espera aí. Eu preciso de um tempo para digerir essa farta refeição. Ensine embaixo. Ensine embaixo. Ensine embaixo. Ensine embaixo. Ensine embaixo. Agora repita comigo. Isso é para todos sempre. Não. Eu tenho que ter perdido pelo menos um quilo. Sinto muito, amigão. Você continua gordo. Mais rápido. Minha avó morre mais rápido. Mais rápido. Eu espero que ela obriga a avó a fazer isso também. Eu já devo ter perdido o peso. Você não me ouviu, jumbão? Você continua gordo. Mais rápido! Minha nossa! Mais rápido! Mais rápido! Nós não gostamos de preguiçosos por aqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que está fazendo isso comigo? E por que está tudo preto e branco? Já devo ter perdido o piso. Adivinha, gorducho? Isso mesmo! Você está mais gordo do que nunca! Né, seu excesso de gordura está gordo! Você está tão gordo que quando você senta perto de casa... Você senta sobre a casa! Chega de insultos! Você está tão gordo que quando você pisa na balança, ela diz um de cada vez, por favor. Você está tão gordo que precisa de dois relógios, um em cada pulso, por causa do fuso horário. Não tenha medo, Garfield. Você está entre amigos. Na verdade, todos os seus amigos estão aqui. Eu não vejo nenhum amigo meu por aqui. Aqui estão seus amigos. Pizza, sorvete, torna, bolo, queijo, russbifo e, é claro, lasanha. São todos seus amigos. Somos seus amigos, Garfield! Afastem-se de mim! Somos seus amigos, Garfield! Somos deliciosos e encantinhos! Somos seus amigos, Garfield! Não, não, não! Eu preciso perder peso! Somos deliciosos e encantinhos! Eu preciso perder peso! Eu preciso perder peso! Eu preciso perder peso! Eu não sei o que fazer, Liz. O Garfield não quer fazer exercícios. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. John! John, aconteceu alguma coisa? Depois de terminar minha aeróbica, eu vou fazer os abdominais. Ai, Liz, eu ligo depois pra você. Eu acho que estou tendo alucinações. Garfield, eu estou impressionado! Você já perdeu pelo menos dois quilos! É melhor ele não me insultar. Você ainda precisa perder um quilo. Ah! Eu não consigo entender. Você devia ter perdido peso. Devia! Ah, eu já sei qual é o problema. Eu deveria ter ajustado pra Gato Volumoso, mas sem querer ajustei pra Mini Periquito. Tá tudo bem com você. Na verdade, você não precisava perder peso pra começo de conversa. Ah! Mas não foi bom você perder peso, Garfield? Ah! Garfield, por que você tá assim com essa cara de zangado? Garfield, me solta! Não, não me machuca! Socorro! Socorro! Eu deveria ir atrás dele. Mas eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Vamos ver o seu peso, Jumbão. Você é o que? O elefante? Você realmente precisa perder peso. Você precisa... Eu sei que isso é maldade, mas... Há coisas nesse mundo que não se pode esquecer de maneira nenhuma. E me obrigar a fazer exercício é a pior delas. A moitada do John. A moitada do John. Diga-se, o que está no pessoal? Criado! O que está no pessoal? Ai, o que está no pessoal? Diga-se, a ele só quer chamar de zangado. John! Acorde-a, John. Acorde-a... que dê um passo em falso e acabe mais achatado do que uma panqueca de restaurante. Ai, meu Deus. Oi. Vocês devem estar imaginando como John se meteu nessa enrascada. Eu posso explicar, mas tenho que ser rápido. Lá vai. O John vinha tendo problemas para dormir ultimamente. Ele tentou de tudo. Tentou, inclusive, dormir em posições bem diferentes. Comprou até um livro chamado Como Conseguir Dormir. Tente beber um copo de leite morno após um banho quente. Mas isso não funcionou porque o John não conseguiu beber o banho quente. Então ele tentou contar ovelhas. Mas como não temos ovelhas, tivemos que improvisar. Um, dois, três. Isso também não funcionou, mas deixou o ódio exausto. Finalmente, ele decidiu assistir a TV. Você fica acordado a noite toda sem conseguir dormir? Fica tão cansado durante o dia que adormece sobre seu mingau de aveia? Todas as opções. Então se consulte comigo, Dr. Sonâmbulo. Posso fazê-lo dormir a noite inteira através da hipnose. Preciso tanto de uma noite inteira de sono que estou disposto a tentar até isso. O John foi ver o doutor na manhã seguinte, mas pensou duas vezes antes, o que é duas vezes mais do que ele normalmente pensa. Eu não deveria ter vindo aqui, Dr. Sonâmbulo. Pessoas com inteligência superior não podem ser hipnotizadas. Você não vai conseguir me... Quando eu tocar esta campainha, você acordará. E até que eu a aperte novamente, você vai achar que é uma galinha. É melhor fazê-lo parar antes que bote um ovo. Fazê-lo dormir porque sou muito inteligente para ser hipnotizado. Acho que você será uma ótima cobaia para o programa de computador Hipnotron. Hipno-o quê? O programa Hipnotron foi esse negócio que o Dr. Sonâmbulo inventou para programar as pessoas com sugestões hipnóticas. Acabo de inserir um código para o comportamento padrão que quero implantar nele. Ele será programado corretamente. Eu não percebi, mas eu acho que enquanto o doutor estava programando o John, o ódio se distraiu com uma mosca. John Arbuckle, você cairá em sono profundo toda vez que ouvir este som. Acredito que foi assim que tudo aconteceu. O John foi acidentalmente programado para responder ao latido do ódio. Só que não sabíamos disso naquele momento. Agora vou fazer um teste fazendo ele dormir. E para acordá-lo, basta tocar a campainha novamente. Por isso acho que não vai funcionar comigo. Aqui, gatinho. Faça ele dormir com isso e só o acorde quando ele já tiver descansado bastante. Deixa comigo. E fique de olho nele. De vez em quando, sabe? Pessoas sob hipnose podem andar dormindo. E assim nós fomos para casa. A Liz vai lá para casa. Ela vai fazer uma palestra semana que vem na Associação de Veterinários. E eu vou ajudá-la com o discurso. Seu barbeiro de uma figa! Acho que eu deveria ter percebido que havia alguma coisa errada. Mas estava com a cabeça em outras coisas, como por exemplo, no almoço. Eu só quero que você ouça o discurso que eu vou fazer. Fico feliz em ajudar. Essa é uma boa hora para se comer. Não que alguma hora seja ruim para isso. Meus companheiros veterinários, é uma honra estar hoje diante de vocês. Quando me pediram que Liz falasse... John! John! Você está me ouvindo? Estou ouvindo cada palavra, Liz. Tudo bem. Quando me pediram que Liz falasse, eu me perguntei o que vocês... Se você acha que meu discurso está tão chato que te dá sono, vai logo tirar um cochilo, John Arbuckle. Adeus! Liz? Liz! Puxa, achei que ela queria que eu ouvisse o discurso dela. Olha, e você viu aonde a Liz foi? O John apagou três vezes durante o jantar e seis enquanto jogava videogame. E nem sequer percebeu. Finalmente, chegou a hora de dormir. Pode tentar esse negócio com a campainha, Garfield, mas não vai adiantar. Eu não posso ser hipnotizado. Por algum tempo, apareceu que o John tinha razão. Quieto, Wad. Estou tentando fazer o John cair no sono. Finalmente, funcionou. Não acorde. Achamos que o problema havia acabado, mas estava apenas começando. nos sentamos ali para assistir a TV, crentes que o John estava pregado no sono. E ele estava. Mas alguma coisa nele decidiu ir dar uma volta. Achei a mais tarde, John. John? Aonde ele foi? Mais um passageiro sem dinheiro. Que coisa. Acerto. John está andando dormindo, como o doutor havia prevenido. Precisamos acordá-lo. O problema era que o ônibus andava muito mais rápido do que a gente. Seguimos o rastro de nosso amigo sonâmbulo até a pizzaria do Vito. Ele deve ter saído pelos fundos. Algum sinal dele, Orde. Procure ajuda. Vou tentar acordá-lo. E foi assim que chegamos nessa situação aqui em cima. O problema é que eu toquei essa campainha sem parar e nada dele acordar. Tem que haver um jeito de acordá-lo antes que ele dê um passo em falso. Poder, pare de latir. Poder, dê outro latido. Então, como eu dizia, acho impossível alguém me hipnotizar e me fazer dormir. Eu vou ficar simplesmente acordado na minha cama e... Socorro! Orde! Orde! Como eu vim parar aqui? Ele não vai mais adormecer. Eu já volto. Já que estamos aqui, acho que vou criar um novo comando hipnótico para o John. Sabem, meninos, eu tive uma boa noite de sono e me sinto ótimo. Eu acho que a insônia é coisa do passado. Ótimo. Na verdade, eu estou me sentindo tão bem agora que eu não vou preparar mais nenhuma lasanha. Garfield, eu vou dar uma caminhada. Rod, dá um latido agora. Preciso preparar uma lasanha. Rod? Preciso preparar uma lasanha. Preciso preparar uma lasanha. Preciso... Transcrição e Legendas Pedro Negri